Programa Mais Show Fest Oferecimento VN Studio E aí galera, tudo bem? Está começando a 29ª edição do Programa Mais Show Fest Por muita diversão Imagens da galera Programa Mais Show Fest Alegria que te espera Mônica Sueli mostra as belezas naturais de Fortaleza E a aventura do Beach Park Roda o bebê E aí galera, tudo bem? Mais Show Fest Estamos fazendo um bom solfim E a partir de agora Deixando a cidade da Fortaleza Serão alguns dias fora de casa Dos amigos Do trabalho Da família Claro que vai dar uma baita de má saudade Mas o que os sonhos não fazem com a gente? Nos tiram o sono Acabam com as preguiças São eles que mexem com a nossa alma Chegamos aonde? No Ovo Branco Vamos conhecer essa praia maravilhosa Ao sairmos da praia belíssima De Morro Branco Passamos pela praia da Foz E depois fomos direto pra praia de Canoa Quebrada Aonde encontramos um lugar lindo Paradisíaco E encantador Que vocês também vão se encantar E aí galera Tô aqui na praia de Canoa Quebrada E agora a gente vai fazer o passeio básico de jogada É tomar um banho pra relaxar, né? Eu tô aqui nervo nessa jogada Mas é isso aí, né? Vamos lá, né? Dá um mergulho agora E aí galera Vem uma novidade aí na televisão do Maranhão Novidade? E conta essa? É Mônica É a primeira novela genuinamente maranhense E a repórter Isadora Fonseca Bateu um papo com o diretor E o elenco da novela Pode obter Galera do programa My Show Fest Gente, para tudo Eu tô aqui Onde estão acontecendo as gravações Da novela genuinamente maranhense Histórias da vida Eu vou bater um papinho legal Com essa galera jovem Que tá, ó Em alta Vamos lá? Gente, eu tô aqui com ele João Caruso Que faz parte desse elenco Dessa nova novela Me fala um pouco do teu papel Então, meu papel vai ser Um maranhense Que vai Passar por vários problemas Reais da sociedade Envolvimento com drogas Assim, vai ser Muitas polêmicas reais Gente, eu tô aqui com a outra atriz Que vai fazer parte dessa novela Carla Bianca Me diz o que que tu achou Dessa ideia Bom, eu achei muito legal Porque ele vai abortar Vários temas E, assim Pro pessoal ter mais conhecimento O que que tá acontecendo Na área de aborto Prostituição Essas coisas Ele vai tá abortando esses temas Outra atriz, gente É muita gente Carla Andréia Me diz Como é o teu papel O teu nome na novela Bom, meu nome na novela É Dani Lopes É um personagem Muito polêmico Eu vou fazer uma garota De programa Então Vai ser Passar dos coisas Que são vividas mesmo Na vida real Gente, eu tô aqui com outro Que vai fazer parte Desse elenco Dessa novela Caio Rodrigues Me fala Como é que é o teu papel E o que que tu achou Da ideia do Zé De fazer essa novela Bom, meu papel Ele fala de uma pessoa Que se prostitui Se prostitui Faz programa Pra ter uma renda boa Ele é o galã Da sala Ele paquera com todas as meninas E assim Eu acho interessante A ideia Essa iniciativa também Porque mostra um pouco Da realidade Mostra do que as pessoas vivem Assim, às vezes A maioria das pessoas Até tentam esconder Essa realidade Mas assim As pessoas sabem Mas não querem reconhecer Gente, para tudo Ele não é o da Atena Ele é o José Raimundo Rodrigues Grande ínculo Da televisão maranhense Eu estou aqui com ele E vou saber Como é que foi Que teve essa iniciativa De bolar essa novela Jumilamente maranhense Bom, na realidade Isso é uma É consequência De um velho sonho Uma coisa que eu já Vinha pensando Há algum tempo Há muitos anos E só agora A gente decidiu Concretizar Nós temos aqui Na produtora Um acervo muito grande De reportagens Na área da política Da cultura Do esporte Do lazer Do entretenimento Artistas maranhenses Cantadores de bum A meu boi Tambor de crioulo É ficção É brincadeira São personagens Que vão interpretar E o que é importante Dizer também Não são atores Nem atrizes Todos eles são estudantes Fazem faculdade São amadores Por isso que a gente Vai gravar Não ficou legal Repete Faz de novo e tal Até ficar do jeito Que possa ir ao ar E agradar A quem for ver Olha gente Que tudo A política Do esporte Da cultura É que vão ser contadas Durante o curso Para que eles tenham Um aprendizado E quem for assistir A novela Automaticamente Também vai aprender Vai enriquecer Muito mais Seus conhecimentos Assistindo A telenovela Vendo História da televisão História do rádio Os grandes nomes Os grandes Apresentadores Só para fechar Me diz o horário Da novela O horário ainda não está definido Porque nós estamos ainda Definindo o canal Que vai apresentar Gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Bate-papo exclusivo Do programa Mais Show Fest Única Suela Entrevistou A digníssima cantora Paula Fernandes Na Batuque Brasil Odo PT Está começando O quadro Bate-papo Do programa Mais Show Fest E estou com uma cantora Que tem fazendo Muito sucesso Muitos shows É ela Paula Fernandes Tudo bom? Tudo bom Seja bem-vindo Então Paula Fernandes Conta para a gente Como vai vivenciar Sua história Seu caminho De grande show Grande sucesso Nossa, tenho feito Muita coisa Na verdade Esse ano foi um ano De muitas conquistas De muito reconhecimento O trabalho foi lançado Em janeiro E desde então Vem só crescendo Assim Esse lançamento Do DVD Paula Fernandes Ao vivo Nós já vendemos Mais de 1.400.000 cópias Que eu acho Que é uma marca inédita E eu acho Que tem muita coisa Para fazer ainda Tem o Grammy Que aconteceu Que foi super bacana Eu até digo Que eu não ganhei Mas eu ganhei Saí lá com uma vitoriosa Foi excelente E o ano que vem Guarda muitas novas emoções Com certeza Certo E quando teremos Novo CD Novo DVD Pois é Deve acontecer um CD Lá para maio Mas eu Eu ainda estou Nesse processo De escolha de repertório E Ah Eu acho que tem que ter Minha cara No momento Enfim E eu acho que a galera Vai gostar Então Canta só um pedacinho Para a gente Da música Que mais marcou Essa história Ai São tantos É até difícil de falar Eu vou cantar O último sucesso Essa gente Que eu não preciso Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais Por você Obrigado Paula Obrigada Você imagina Um beijo Galera No dia 9 e 10 de novembro Aconteceu na faculdade São Luís A oitava semana interdisciplinar Confira só Nos dias 9 e 10 de novembro Aconteceu na faculdade São Luís A oitava semana interdisciplinar Com o tema Estado do Maranhão Novos horizontes Com perspectiva de mudanças No mercado de trabalho Os professores da faculdade Apoiaram essa ideia Bom, a importância é enorme Até porque o aluno Ele tem possibilidade De ter acesso A assuntos transversais E uma disciplina Como essa Que é Telejornalismo Que traz alunos De outros cursos Para cá É muito interessante Porque de repente Ele descobre Que tem aptidão Para uma outra área Então todos os alunos São muito bem vindos A faculdade Ela está Com essa semana interdisciplinar E além de também Outros cursos E tudo isso Visando ao mercado de trabalho A importância mesmo Da faculdade Visar o mercado de trabalho Em geral Para todos os alunos Em todas as áreas Com certeza Hoje Eu posso falar um pouco mais Sobre o jornalismo O mercado de trabalho Tem absorvido Os alunos Capacitados Formados aqui Na faculdade de São Luís Isso é importante para nós Porque trazem Estados para a faculdade É importante para o mercado O aluno se sente seguro Ele sai daqui Com uma capacitação E ele Sem medo de errar Ele pode ir competir Com outros profissionais De igual para igual E os alunos da faculdade Corresponderam Com as oficinas aplicadas Visando o mercado de trabalho Bom, essa semana é importante Porque ela faz Com que os alunos Interajam entre os cursos Por exemplo O cara do jornalismo Pode ter experiência de economia Ou vice-versa E uma pessoa que trabalha Por exemplo no rádio Pode ter a curiosidade De aprender TV Como aconteceu agora aqui Então é muito importante Para que haja sempre Um entendimento Em todas as áreas Da comunicação Ou de outro ramo Eu acho que não deixa De ser uma grande experiência Até porque a gente Nunca tinha vindo para cá Para o estúdio Para realmente ver Como é que funciona o TP Como é que é O clima do estúdio É galera Dando continuidade A matéria de Fortaleza Vocês vão conferir agora Eu Em aventuras no Beach Park Veja só E no dia seguinte Fomos em busca Ao Beach Park É Beach Park Onde a adrenalina E a emoção Foi garantida Beach Park E agora Pense a fila Que a gente vai enfrentar Eu quero mandar um vador O programa vai show Fecho 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 It's on your mind It's written on your face It's no surprise to find you in this place Your wish is mine, so you don't have to die You want it bad, so give my love a try Your time has tried E aí galera, o programa My Show Fest está ficando por aqui E quem quiser assistir a entrevista completa com o elenco e o diretor da novela Genuinamente Maranhense É só acessar o site www.myshowfest.com E o Twitter é arroba My Show Fest Então é isso galera, tchau! Até a próxima!